Essa chance de chuva, sim. Ontem a gente tinha, sim, previsão de mais chuva, mas a gente continua com essa previsão aqui para a nossa cidade. O que vai trazer essa chuva para cá hoje? São áreas de instabilidade que estão vindo lá da Amazônia, aqui para a nossa região. Esse coloridinho aqui são essas áreas de instabilidade que a gente tem por enquanto. Aproximando a nossa imagem de satélite, dá para perceber que elas ainda não estão tão nítidas, né? Mas elas existem por aqui. Outra situação que a gente tem, olha só, são quatro cidades da nossa região. A gente percebe bastante volume de chuva, 21 milímetros, tanto para São José da Bela Vista, Rifaina, Nuporanga e Franca. E o que a gente pode frisar é que o calorão não dá trégua para essas quatro cidades. Olha só, 30, 32 e 28 graus é a máxima prevista entre essas quatro cidades, previsão mantida para hoje. Lembrando também que entre essas quatro cidades aqui é a previsão de maior volume em toda a nossa região. Então tem chance de bastante chuva.